A polícia encontrou o corpo completamente carbonizado no meio da tarde de hoje, lá no Distrito da Maravilha. Wesley Lemos tem as informações ao vivo. Boa noite, Wesley. Cid, boa noite a todos. Nós estamos aqui nesta fazenda, um pouco depois do Distrito de Maravilha, aproximadamente 5 quilômetros depois do Distrito. O sinal de internet aqui é um pouco ruim. Inclusive, Cid, nós somos a única equipe de reportagem aqui no local. É notícia exclusiva aqui na TV Tarouba e o corpo desta pessoa, então, foi encontrado totalmente no meio desta fazenda. Nós vamos conversar agora com o Tenente Yoshimini, do 5º Batalhão da Polícia Militar. Tenente, uma boa noite para o senhor. Quais são as informações que chegaram até a PM e vocês foram acionados? Isso, uma boa noite. A Polícia Militar aqui foi acionada para se deslocar no Distrito de Maravilha, pois segundo moradores da região aqui, informaram que havia um corpo carbonizado aqui em meio à plantação. foi confirmado pela equipe da Rural do 5º Batalhão esse corpo que estava nessa localidade. Esse corpo, impossível realizar, se é um homem ou uma mulher, está totalmente carbonizado? Isso não dá para se identificar, se é homem ou mulher, o corpo localizado aqui, mas no local que já foi acionado os órgãos competentes, para que seja feita uma análise mais criteriosa do local. Nas proximidades do corpo foi encontrado algo, alguma peça de roupa, algo que indica que seria dessa pessoa ou não? Não, não foi localizado nada, apenas um rastro de marcas de pneu no local, é que foi encontrado. E aguardando agora a criminalística de se deslocar no local aqui para ver se conseguem maiores informações. Vocês têm informações se tinha alguma pessoa desaparecida aqui na região? Já chegou alguma informação nesse sentido ou ainda não? Não, as únicas informações que foram repassadas para a polícia militar aqui no local foi que ontem, por volta das 5, 6 horas da tarde, os moradores aqui da região acabaram percebendo um fogo aqui em meio à mata, próximo a essa plantação. Mas como não desconfiaram de nada nesse primeiro momento, mas hoje no período da tarde esse morador acabou deslocando aqui até o local e encontrando esse fato. Esse corpo agora será encaminhado ao IML para identificação? Se alguém tiver algum familiar desaparecido, enfim, é importante ligar para a polícia? Isso, ainda estamos aguardando a presença dos órgãos competentes se deslocarem aqui no local, mas se caso alguém tenha alguma informação também, algum morador da região que verificou algum veículo, alguma pessoa que não é de praxe ver nessa localidade, até por ser um local bem ermo, que faça a denúncia através do 190 da Polícia Militar, pode ser feito sem se identificar que a Polícia Militar vai estar recebendo essas informações. Os moradores informaram também, né, tenente, que nunca havia acontecido algo parecido aqui na região, estavam bem assustados com a situação. Isso, um morador aqui acabou nos relatando, né, que nunca tinha presenciado esse tipo de ocorrência. Nós tivemos aí um probleminha de sinal lá, porque realmente é um difícil acesso ali, mas agradecer já ao Tenente Yoshimini pelas informações, né, uma pessoa encontrada morta carbonizada em maravilha, maravilha. Nessa edição ainda, se der tempo, que é distante bem daqui, a gente vai tentar trazer mais informações ainda para vocês aqui no Tarabó, gente, tá? Por enquanto, num corpo completamente carbonizado, não dá para saber quem se trata, se o corpo se trata de uma mulher, de um homem, e também a motivação do crime. Mas a gente vai estar acompanhando esse caso aí.